Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda. E hoje o nosso vídeo está um espetáculo de lindão, sabe por quê? Porque vai envolver, olha isso aqui ó, cebolinha. Para você que tem cebolinha em casa, está começando a plantar agora, só que tem um problema, está feia, não cresce, não desenvolve, está meio errado, não engrossa, está perdendo a cabeça, para! Presta atenção até o finalzinho desse vídeo, porque hoje eu vou te dar uma adubação mais que orgânica, sem gastar nada, você não vai gastar um tostão para fazer. Vai fazer a aplicação e tu vai ver essa tua cebolinha linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Mas antes, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreva no canal. E é lógico, vamos por vir! Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga, presta atenção até o finalzinho desse vídeo, principalmente para você que está iniciando no ramo da plantação de cebolinha, ou tem outro tipo de planta também, que está feia. Hoje eu quero te dar uma adubação orgânica, simples, básica, barata. Muita gente me mandou mensagem falando, Victor, eu estou sem dinheiro para comprar adubo. Só que eu preciso de um adubo que seja barato, simples e prático, para eu aplicar na minha cebolinha, para ela crescer, porque ela está mirradinha, ela está feia. Beleza, então fica comigo até o finalzinho, que é o seguinte. Primeiramente, eu vou te dar uma dica sobre cebolinha. Vai plantar cebolinha? Sol! Cebolinha ama sol! Se plantar na sombra, ela vai ficar mirradinha, não vai para frente, vai ficar fininha, e você perde o trabalho e perde tempo. Segundo, uma régua frequente, porque ela gosta de régua. E terceiro, essa adubação simples e básica, para a gente conseguir ter uma cebolinha bonita. Pega 12 litros de água, separa isso aqui, isso aqui é borra de café. Depois que você fez o café, passou lá no coador, ele vai sobrar aquela borrinha. Pega, bota para secar, armazena, porque isso aqui vale mais do que ouro. Em 12 litros de água, a gente vai colocar 4 colheres bem cheias de borra de café aqui dentro. Pronto, gente! Depois de colocar a colherzinha certinha aqui, 4 colheres aqui em 12 litros de água, a gente vai mexer muito bem para dissolver bem a borra de café, porque ela é um pouco um risinho de dissolver. Beleza, Victor! Mas o que tem a ver borra de café com a cebolinha ou com outra planta? É o seguinte, a borra de café, ela é um adubo orgânico, tá bom? Rico em nutrientes como o carbono, nitrogênio e principalmente a matéria orgânica, tá bom? Pronto, mexeu muito bem, o que a gente vai fazer? Pega esse recipiente, a gente vai deixar ele parado, tampa um pouquinho, tá bom? Deixa parado durante 3 dias, fermentando. Passou os 3 dias, a gente vai ter um resultado lindo e maravilhoso, igual é isso aqui. Isso aqui está uma bomba de nutrientes, principalmente nessas substâncias que eu acabei de citar para você. Nitrogênio, matéria orgânica e principalmente o carbono, tá? E a cebolinha ama esse adubo aqui. Depois dos 3 dias a gente corre e o que a gente vai fazer? Adubar a nossa cebolinha de 7 em 7 dias, tá? Victor, só serve para cebolinha, eu posso colocar no meu alface, no meu tomate, no meu pimentão? Pode, deve, tá bom? Porque qualquer hortaliça, verdura, ama esse adubo. Pode até colocar na tua planta florífera, planta ornamental também, porque auxilia e ajuda muito, tá bom? Para você que está com a tua cebolinha feia, enrugada, mirrada, está pensando em desistir de plantar cebolinha, te apresento dos melhores adubos grátis, tá? Existem outros adubos melhores? Existem. Mas esse adubo é para quem não está tendo dinheiro para comprar adubo. Para você fazer a aplicação e conseguir dar um up na tua cebolinha. Já corre para esmagar nesse like, para você que não esmagou, corre agora. Compartilha com o máximo de pessoas esses vídeos também, para ajudar o nosso trabalho e o nosso canal a crescer. E se inscreva no nosso canal. Adiciona também o nosso grupo no WhatsApp com o ddd61-982-879416. E até a próxima. Corre para fazer, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E um grande abraço.